Cara, como é que tu trabalha a mente? Como é que tu fez, cara, pra não virar um completo filho da puta do caralho fazendo tanto sucesso, tanta grana, assim, tão jovem? É verdade, né? Tu tem 24 agora, pô. É, 24. Cara... Ô, ele é um completo filho da puta do caralho? Ah, ô louco. Fala aí. Porque senão invalida a minha pergunta, entendeu? É, é isso mesmo. Vem quem pode vir. Não, mas assim, é... Cara, eu sempre fui muito de boa, muito de boa mesmo. Igual eu falei, pra mim não... Eu não me sentia mais do que alguém de fazer um dia, por exemplo, três lugares desse lotado e tal, e todo mundo querendo tirar foto. Cara, eu não sei explicar. Mas era como se eu estivesse lá, normal, tal. Vamos tirar foto com todo mundo. Todo mundo mesmo. As 3 mil? As 7 mil. Nossa. Com as crianças e tal, a gente fazia grupos. A gente fazia grupos, né? Ah, entendi, entendi. Mas assim, tirava foto com todo mundo. Porque eu sabia que tinham várias das crianças que elas... Elas estavam indo pra assistir o show, mas elas estavam indo pra chegar e ver você de perto. Sim. Né? Então, se eu fizesse o show e fosse embora... Cara, eu não sou cantor, não sou que a galera quer consumir aquilo. Não, eu sei que a galera quer me ver ali pessoalmente e bem de perto, principalmente criança. Sim. A criança idolatra muito o ídolo, né? Então, eu fazia isso em todos os shows. Todos. Todos os shows que eu fiz, eu fiz isso. E... Então, eu sempre fui muito tranquilo. Mas assim, o que eu sempre falo, cara, o que sempre me deixou desse jeito foi a minha família. Né? Eu sempre fui um cara bem, bem, bem família. Tipo, eu moro com os meus pais até hoje, pra você ter ideia. Né? É... Só que agora tem lugar pra, né? Transar sem eles ouvirem. É, não... É... Mas eu, assim, sempre ouvi muito dos meus pais. Meu pai sempre foi um cara muito... Cara que eu... Eu sou suspeito pra falar, mas assim, a galera sabe... Meu pai é um dos sócios da agência comigo, mas ele sempre foi um cara muito cabeça. Muito, muito, muito cabeça mesmo. Também veio, assim, de uma família muito, muito pobre, muito humilde. E conseguiu vencer na vida. Hoje ele fez medicina, ele é médico. Mas, assim, sempre a custa... As custas de muito... Correr atrás. Correr atrás e trabalhar pra pagar... É... Pra conseguir morar lá na cidade, lá em Londrina, pra poder fazer as coisas. Então, assim, eu vivi isso na minha infância toda. Eu vi que eles me davam, por exemplo, alguma coisa. Um tênis, por exemplo. Uma chuteira. Eu queria uma chuteira pra... Eu sabia, pô, era cem, cento e poucos reais e tal. Mas era, nossa, super suado pra conseguir me dar aquilo. Então, eu vi muita coisa. Minha família também viveu uma situação em específico, né? Que foi muito importante pra gente se unir muito. Eu perdi um irmão. Quando eu era bem novo. Foi em 2005. Tinha nove anos. Ele era mais velho? Ele era mais velho. E foi do dia pra noite. Foi num assalto. E aí, assim, aquilo lá... Por exemplo, se acontece um negócio desse numa família... Das duas, uma. Ou a família faz assim, ou a família se uniu demais. E no meu caso, a família se uniu muito. Muito, 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 muito mesmo. E a partir dali, a gente, assim, é muito próximo. Muito. Até hoje. Minha mãe, ela cuida da parte financeira do canal. Meu pai é sócio na agência. E eu sempre escuto eles. Eles também sabem dar meu espaço. Eles sabem... A gente se dá muito bem. Teu pai parou de... Não, não. Ele... Agora, nessa época de... Pandemia. Pandemia e tal. Ele ficou mais em casa. Porque ele já é mais velho. Ele tem 60. Ele tem 60 anos. E aí, a gente ficou com muito medo. Porque ele tá no grupo de risco. Então, a gente... Mas, assim, eles sempre estão juntos. Junho de mim. Então, assim, eles sempre me deixaram no chão. Não deixaram flutuar muito. Pô, tá ganhando dinheiro. Tá ficando conhecido. Dane-se, cara. Isso não é o mais importante. Você tem que entender que você tá aqui. Entendeu? E basicamente foi isso que me deixou sempre com a cabeça boa. Interessante, cara. E aí, cara. E aí, cara.